Fica com ele, fica com ele, esquece de mim E se você gosta dele, então, fica com ela Ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó E se você gosta dele, então, fica com ele Fica com ele, fica com ele Fica com ele, fica com ele, vai se melhor assim Fica com o passinho, ó o passinho Eu não pensei que iria acabar Sem mais de novela, até parece que a gente ia ser mais Por um descuído seu, se interessou por um amigo meu E se você gosta dele, então, fica com ele Fica com ele, fica com ele Esquece de mim Se você gosta dela, então, fica com ela Fica com ela, fica com ela, assim Se você gosta dele, então, fica com ele Fica com ele, esquece de mim Vamos lá Se você gosta dele, então, fica com ele Fica com ele, vai se melhor assim Obrigado Eu não podia deixar de botar essa música pra todos os chupões Fica com ele